Na Plataforma da Vida Oeste, Sul e Norte A passagem está comprada Junto com o passaporte A viagem é só de ida Neste tipo de transporte Todo mundo embarcará E não depende de sorte Este trem não tem assento E o saculejo é forte Tem gente que parte hoje Outro só parte amanhã No silêncio da viagem Com a mente pura e sã Com destino a eternidade Pra conhecer Canaã Mas segundo os mandamentos A viagem não é vã Quando o trem der a partida Com você neste divã Só terá segunda chance Se tiver vida cristã Este trem que vai passar Na estação do adeus Vai me levar para sempre Também vai levar os teus Tá escrito na profecia Do mestre e rei dos judeus Que também pegou o trem E na cruz ele morreu Pra salvar a humanidade E todos os pecados meus E derramou o seu sangue E ninguém reconheceu Quando o seu trem encostar Não pode escolher vagão E talvez não terás tempo De você pedir perdão Porque será muito tarde Para outra decisão Você vai só embarcar E sair da estação E seguir sua viagem Além da constelação Pra morar em outro mundo Numa nova dimensão Numa nova dimensão Numa nova dimensão Eia Se actualmente Numa nova dimensão Ainda não precisa